Jovens rurais visitaram uma propriedade para ver na prática o valor da diversificação da produção agrícola. Conhecida como a fruta do dragão, a Pitai está conquistando o Brasil e também estes jovens. O grupo de adolescentes participa do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural e hoje veio conhecer a propriedade deste agricultor familiar no interior de Nova Ramada. Na verdade, o que ela precisa é de bastante adubo, adubo orgânico, cobertura de brestas vegetais. Na natureza, ela cai as folhas das árvores e é o adubo dela. E outras, por exemplo, pulverizações, que nem precisa nas frutíferas em geral, não é necessário. Ela até hoje não deu bicho. Se o passarinho não conhece ela ainda, não necessita maiores cuidados. A Pitai é muito valorizada pelo mercado e é uma ótima opção para o agricultor, que tem 25 hectares de terra. Eu tenho todo 90 pés plantado, estou plantando ainda mais. Mas nesses 90 pés eu já não consegui atender a demanda ainda que tem, só pedra. Acabou explicando para nós, foi muito interessante, que a Pitai tem que ter um cuidado especial, que no momento que ela começa a ficar madura, na cor dela, tem que esperar mais, um certo tempo, mais alguns dias, para daí sim retirá-la do pé. É isso que agrega a doçura no fruto. E é muito interessante ter visto isso aí com ele ter passado esse conhecimento para nós. De volta à estrada. O grupo visita esta outra propriedade rural. Aqui o foco é a diversidade. Tem um pouco de tudo em 10 hectares e meio. Daí tem produção de feno, de grama, no inverno de feno, de azevém. Daí tem a produção de moranguinho. Aí tem alguma coisa de frutíferas, laranja, vergamota, que é fornecida para as escolas também, para merenda escolar. Aí tem produção de ovelha, produção de suínos para consumo próprio, banana, galinha ponhedeira, um pouco de galinha caipira. A família Maaz também produz mandioca, que vai para esta agroindústria de uma associação de agricultores. Aqui a mandioca é lavada, descascada e armazenada nesta câmara fria, de onde sai para o comércio. Nós chegamos aqui com umas caixas lá da lavoura. De manhã é descascado 9 caixas. De tarde é descascado 20 caixas. Isso dá em torno de 29 caixas por dia. 479 quilos limpa. Suja dá em torno de uns 900 quilos, mais ou menos. Aí a gente chega, descasca toda essa mandioca, pica ela, lava e guarda na câmara fria. Aqui em Nova Ramada nós temos a Associação da Agricultura Familiar. Tem uma agroindústria de processamento minimamente processado de mandioca. São três famílias que produzem a mandioca, onde é comercializado para a região. Para finalizar o dia, os jovens têm uma atividade teórica. Orientados pela Ema Terascar, eles apresentam um resumo das propriedades onde eles vivem. Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. A chamada FOFA é uma ferramenta usada para ajudar os jovens a enxergar o cenário particular de cada um deles. Eu gostei do dia de hoje. Acho muito interessante, às vezes, para a gente ter outras visões também, né? Não para a gente se manter só naquilo que a gente vê na nossa propriedade ou só dos vizinhos. A gente vem, às vezes, a gente estar vindo para outros municípios. É muito interessante ver a visão de outros agricultores também. Eu sempre digo, para os mais jovens, principalmente, que quem estiver produzindo comida vai se dar bem, né? E cada vez está valorizando mais essa produção, né? Então, acho que quem ficar produzindo comida não vai se arrepender, né? Vai ganhar dinheiro. E aí Tchau.